Placas como essas informando que o imóvel está à venda ou disponível para aluguel estão se multiplicando na região central de Goiânia. A decadência do centro da capital é um problema antigo, mas piorou com a pandemia. Nesses endereços funcionavam empresas que quebraram ou foram transferidas para outros bairros durante a pandemia. Os vendedores ambulantes tomaram conta das calçadas. Chegam a montar bancas na porta das lojas. E os usuários de drogas estão por todos os lados. Esse aqui, usando uma tornozeleira eletrônica, improvisou uma cama debaixo de uma árvore. Nem mesmo com a presença da Guarda Civil Metropolitana ele acordou. Ao lado, dentro de uma casa abandonada, esse outro rapaz dormia tranquilamente. Foi acordado pelos guardas civis e quando a ficha foi checada, o Rosário de Crimes chamou a atenção. Esse cenário assustador preocupa quem tem negócios na região. Léo Barcelos é dentista. Ele mora no centro e tem consultório nesse prédio que fica na esquina da Avenida Goiás com a Rua 2. Há 20 anos, ele faz o mesmo trajeto. E a decadência do centro de Goiânia vem assustando o dentista. Você pode olhar aí muita sala fechada, muito comércio e as pessoas mudando. E desvalorização. Desvalorização de sala, desvalorização do centro em geral. Em frente ao prédio onde Léo Barcelos tem consultório, fica esse outro prédio de 12 andares, onde já funcionou vários órgãos públicos e até bancos. O imóvel, que seria do governo federal, está abandonado há tanto tempo que o administrador do prédio vizinho garante que há pelo menos 20 anos o local virou esconderijo para bandidos e usuários de drogas. Os caras arrombavam a sala à noite, roubavam os computadores, levavam lá para cima do prédio e escondiam lá. Então a polícia já teve muitas vezes aí? Já teve, muitas vezes. Aí o que eles fizeram? Foram fechando? Foram fechando de tijolo e foi trabalhando para ver se evitava dos caras arrombarem e entrarem e guardarem o objeto lá dentro. Da janela do escritório de contabilidade do Rondinelli, dá para ver o prédio abandonado em detalhes. O imóvel está em ruínas. Além do visual, Rondinelli só consegue trabalhar com o tubo de inseticida por perto. Tem muito mosquito aqui? E é muito, né? Pouco não. Na hora tem que estar usando um produto aqui? Choca remete, mas não adianta não. Passa um pouquinho, eles voltam. Nesses 25 anos trabalhando aqui, há muito tempo esse prédio está desse jeito? Muito tempo. Tem uns 25 anos, dessa maneira aí, esse visual aí. Quando chove, essa área fica toda alagada ali? Tudo alagada. Tudo. E vocês hoje nem sabem quem é o dono disso? Não, não sabemos. Falo que é justiça federal, falo que é outro. Cada um fala que é um dono, mas ninguém sabe quem é realmente. Os vizinhos também reclamam dos vândalos, que entram no edifício abandonado e jogam pedras nas janelas em frente. Já atingiu sala aqui no oitavo andar, no quarto e no quinto andar. Pedra dos que entram lá nesse prédio, tá? Os moradores de rua, a gente fala de craqueira, a gente fala que é usuário de droga. Sempre tem, sempre entram nesse prédio. Então mesmo com aqueles tapumes ali, eles conseguem entrar? Eles conseguem entrar, eles derrubam e entram. E o centro de Goiânia está cheio de prédios abandonados. Como esse aqui, na esquina da Avenida Araguaia com a Rua 6. Conhecido como Redondo da Araguaia, o edifício começou a ser construído em 1994 para ser sede de um laboratório. A construção do prédio, inspirado na sede de uma gravadora de Los Angeles, na Califórnia, parou em 95. Foi vendido em 2012, mas de tão antiga estrutura de concreto, já até faz parte do cenário do centro de Goiânia. Afinal, a construção está assim há quase 30 anos. O diretor de fiscalização da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Goiânia afirma que o número de imóveis abandonados nessa região aumentou de forma assustadora desde o início da pandemia. Encontrar o responsável por esses imóveis dá uma dor de cabeça danada para os fiscais. Tem imóveis que a gente não consegue nem identificar o proprietário, porque às vezes ele é falecido, a gente não consegue identificar. São alguns imóveis também em litígio, de propriedade, acaba ficando abandonado. E outros, a maioria, são por problemas financeiros mesmo. Agora, até chegar o momento de uma demolição, ou seja, por parte do município do proprietário, qual é o trâmite disso aí? Bom, a gente procura solucionar junto com o proprietário. Tanto é que a maioria dos imóveis, quando notificados, eles regularizam, fazem a limpeza e fazem o monitoramento. Alguns proprietários, dependendo do estado do imóvel, eles preferem proceder à demolição, até mesmo para facilitar a manutenção. Esse outro prédio começou a ser erguido na Alameda dos Buritis, em frente ao Bosque dos Buritis, há mais de 20 anos. Aqui seria implantado um hotel, mas o que se vê é uma estrutura de concreto abandonada em frente à antiga sede da Assembleia Legislativa. Nos últimos cinco anos, pelo menos 900 imóveis abandonados vêm sendo monitorados por fiscais da Secretaria de Planejamento de Goiânia. São imóveis como esse aqui, que fica entre a Praça Cívica e o Bosque dos Buritis. O prédio está abandonado há muito tempo, cheio aqui de pichações. Olha a altura do mato, quase 3 metros de altura. E apesar dessa madeira colocada aqui, isso não impede a entrada de usuários de drogas e também criminosos. O imóvel é muito grande. Pega o quarteirão inteiro e olha a quantidade aqui de lixo e entulho na porta desse imóvel. Isso aqui, segundo os moradores, servem não só como criadouro para o mosquito da dengue, mas também vem abrigando criminosos e usuários de drogas. Ali, ó, eles entram por aqui, tudo aberto. Isso virou um problema sério na área de segurança pública. Imóveis como esse, segundo o comandante operacional da Guarda Civil Metropolitana, vem atraindo criminosos para a região central. Traz um grande transtorno para a sociedade. Há já visto que eles são usados aí para uso de entorpecentes e também traz a questão de saúde, né, que é onde tem o foco do mosquito da dengue. E, geralmente, as pessoas que ficam nesses mocosos, quando praticam algum ilícito, eles escondem neles, dificultando até mesmo a localização deles. Então, não deixa qualquer casa abandonada, não deixa de trazer grandes transtornos para a sociedade e para a segurança também. O que é que, normalmente, vocês encontram nessas abordagens, nesses locais chamados de mocosos? Bom, nesses locais nós costumamos fazer abordagens, encontramos pessoas fazendo uso de drogas, pessoas foragidas. E, assim, o crack continua sendo o maior problema dessas pessoas que ficam nesses ambientes? Com certeza. O crack ainda é a predominância aí nos grandes usuários de drogas da capital, né, da cidade. Alguns são usuários de maconha, mas a predominância maior mesmo é do crack. Bem perto dali, na Rua 7, encontramos esse casarão em ruínas. As telhas, portas e janelas já foram furtadas. O lixo e o entulho no local assustam. Acompanhamos uma das visitas feitas pela guarda civil nesse tipo de imóvel. O jovem que foi encontrado dormindo estava tão drogado que mal conseguiu falar o nome. Mas, puxando a ficha dele, os guardas civis descobriram que ele tem muitas passagens pela polícia, inclusive por assalto à mão armada. Como estava com a alvará de soltura, o rapaz foi liberado. Mas, além do problema de deixar a cidade feia, suja e tudo mais, ainda tem o problema também da segurança pública. Aqui nesse local, por exemplo, que a gente fica entre a Avenida Goiás e Araguaia, a uma quadra da Praça Cívica, olha a situação dessa casa, né? O telhado já foi retirado, tudo aqui já foi retirado, muita coisa quebrada, muita sujeira também. Inclusive, o pessoal da Guarda Civil Metropolitana abordou o rapaz aqui dentro. Ele tem várias passagens pela polícia, inclusive um 55, ele está aqui, estava deitado aqui, muito lixo, muito entulho, matagal também, são vários cômodos aqui nesse local. Mas, quando a gente vai caminhando aqui dentro, olha a sujeira que a gente encontra aqui, lonas que são colocadas, que servem como proteção, ali tem roupas também. Agora, quando a gente entra aqui, a gente percebe mais sujeira, mais roupas, muita roupa jogada aqui, aqui uma espécie de uma cortina. Esse local é um local frequentado aqui por usuários de drogas, muita roupa, vestígios de consumo de drogas aqui dentro. E de fora a fora o que a gente vê são cenas como essa aqui, uma área bem central. Aqui também tem outros cômodos da casa abandonada. Lembrando que a gente está bem aqui, a poucos metros da Avenida Araguaia, poucos metros da Avenida Goiás. Isso aqui, isso aqui durante a noite é frequentado por usuários de drogas, por pessoas que vêm para cá para praticar sexo. E por onde a gente olha o cenário é esse aqui. A questão da segurança pública é mais um problema gerado por tantos imóveis abandonados na região central de Goiânia. A poucos quilômetros dali, também no centro de Goiânia, encontramos outra casa em ruínas. Aqui também tem muito lixo e entulhos. As roupas espalhadas pelo imóvel e até os fogareiros improvisados indicam que o local é muito frequentado por usuários de drogas e criminosos. Essa vizinha confirma o perigo que é morar perto de um imóvel assim. Aí tem muito usuário, acaba juntando muito usuário e onde tem usuário tem traficante, o que acaba trazendo violência, um certo medo da violência para a gente que mora aqui perto. E a gente paga IPTU tão caro para ter um imóvel jogado assim, bem perto das casas, né? Não toma nenhuma providência. A polícia e a guarda civil não tem como obrigar esses usuários de drogas a saírem das ruas. E só podem prendê-los se encontrarem drogas ou produtos roubados com eles. O diretor de fiscalização da Secretaria de Planejamento afirma que muitos desses imóveis são alvos de disputas judiciais. Em cinco anos, 112 imóveis abandonados na capital foram demolidos, alguns pela prefeitura e outros pelos proprietários. Mas para demolir um imóvel desse, é preciso seguir um longo ritual. A maioria desses monitoramentos são feitos por denúncia, provocados por denúncia. Geralmente são os moradores do entorno que se sentem prejudicados, principalmente quanto à questão de segurança e controle de vetores de dengue, transmissão de dengue e essas outras coisas, higiene mesmo. A denúncia pode ser feita pelo site da prefeitura, pelo E156, ou pela prefeitura 24 horas. Chega a denúncia para fiscalização, a fiscalização vai até o local, faz o monitoramento. Constatado o estado de abandono, nós procuramos identificar o proprietário. Identificando o proprietário, nós notificamos, damos o prazo para ele cumprir. Ele não cumprindo, é autuado com base no código de edificações e no código de posturas. E persistindo a irregularidade, a prefeitura inicia o processo de demolição. Diante desse cenário assustador que se transformou o centro da capital, quem mora ou tem negócios por aqui cobra mais empenho do poder público para implantar o projeto de revitalização e mudar a cara dessa região, que abriga prédios antigos e muita história de Goiânia. 20 anos, mais de 20 anos, 30 anos, né, que está aí, não sai do papel, não tem reforma, não tem solução. Abrir janela aqui é dar de cara com coisa feia. Com coisa feia, tem que ficar com cortina. E todo mundo está colocando blindex e cortina, não tem jeito de abrir. Sim, mas não é só o visual, ele traz também o perigo de usuário, que a junta aí, e os traficantes sempre... Dengue. Dengue, lixo. Dengue, lixo.